Olá pessoal, The News 2 aqui com a Juliana Moreto, cantora sertaneja maravilhosa, tinha uma dupla com o pai e está há 5 anos cantando em carreira solo. E conta pra gente os planos futuros, os planos 2021, 2022, agora que a pandemia acabou. Amém senhor, não acabou ainda, mas estamos chegando, estamos na reta final, se Deus quiser, as coisas estão voltando aos poucos, agora presencial, né, isso é ótimo, maravilhoso, porque não tem como você estar no meio da galera, né. Eu trabalhei bastante a ciúme que você quer, o videoclipe bombou, foi maravilhoso e agora eu estou lançando uma música nova pelo Topzeira Sertanejo, que foi gravado pela RedeTV e está lançando uma música por semana. E agora estou trabalhando no Deus te ouça, que está sensacional, a galera está aceitando bastante, está até montando passinho já para o TikTok lá, vamos fazer um concurso lá no meu Instagram. Nossa, que bacana, uma música por semana, gente, essa mulher é maravilhosa. E canta um pouquinho pra gente do sucesso que está aí estourado. Vou fazer o ciúme que você quer, que a galera já conhece lá, quem não conhece ainda vai lá no Instagram, no YouTube, conferir o videoclipe oficial, que já passou de 400 mil views, está bem legal, pra caramba. Vou cantar essa aqui, ó, o ciúme que você quer, que a galera gostou pra caramba, tem muitos views lá no YouTube, o videoclipe está sensa, que é... Quem te matava de amor vai te matar de raiva, eu vou fazer só de figoça, vou dar de graça o que pagou pra ver, se é ciúme que você quer, então você vai ter, você pior do que você. Uhul, gente, olha a voz dessa mulher, vozeirão, hein, pra todo mundo aí do The News 2. Obrigada, sua linda. Obrigada pra você, meu amor, valeu, valeu.